Vai! 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 Vai E seu aplique ficou na minha mão Senta na pica, vai fazendo teste Se compra movida, tu vai pra churuba Senta na pica, vai fazendo teste E seu aplique ficou na minha mão Só botadão, botadão, botadão Tapa na cara, puxão de cabelo E seu aplique ficou na minha mão DJ Dancinho, pequeno no tamanho E gigante no talento Vai tomar, vai tomar Só botadão, botadão, botadão Tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Puxão de cabelo E seu aplique ficou na minha mão Só botadão, botadão, botadão Só botadão, botadão, botadão Sampa na cara, puxão de cabelo E seu aplique ficou na minha mão Sampa na pica, vai fazendo teste Se compra movida, tu vai pra churuba E seu aplique ficou na minha mão Só botadão, botadão, botadão Só botadão, botadão, botadão Tapa na cara pro chão de cabelo E se eu aplique, picota minha mão DJ Dancinho Pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando